Vou subir ao céu, deixarei-te o rão ao léu Não quero saber de ficar, um dia eu voarei Em andas não precisarei, foguete ou dito voador Apenas eu atenderei ao vinde do céu Desde que me dei por gente ali no Tempo Central E fácil vê-lo dirigindo o Otávio Bonfim Fácil vê-lo dirigindo outra congregação E é muito bom a gente olhar para o público do obreiro E ver o quanto ele foi importante Sempre de suplicar Mais perto quero estar Mais perto quero estar Meu Deus de ti Agora me diga uma coisa O senhor creu no evangelho quando e onde? Aonde? São João de Tauápio Às duas horas da tarde E de lá fiquei, já senti ajudado no trabalho Dirigi um trabalho na Vila Santo Antônio Depois saí da Vila Santo Antônio e fui O senhor creu no São João de Tauápio Às duas horas da tarde Em que ano era esse? O senhor se lembra? Nesse tempo era o... Raimundo Porfírio Raimundo Porfírio de Lima Raimundo Porfírio Ele saiu para fazer um batismo no... Não, o Luiz Costa é bem mais para cá já Ele saiu para fazer um batismo Aonde foi para pegar aqui no... Aqui nesse bairro aqui Fazer um batismo E nesse batismo ele foi convidado Era do açude do João Lopes? No açude do João Lopes Isso, isso É, que eu também Muito obrigado 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 Obrigado